Você não aguenta mais o quarto bagunçado e fica naquela reclamação Nossa, falta espaço aqui! Na verdade, o problema pode ser organização. Primeiro, entender qual o melhor guarda-roupa se adequa ao seu perfil e ambiente. E isso, a linha de dormitórios DJ tem pra você. Segundo, técnicas de como melhor organizar os seus pertences nele. E pra nos ajudar nessa missão, eu convidei a Mariana. Ela é personal organizer. E nós vamos começar com o guarda-roupa New Império. Mari, logo de cara, o que esse guarda-roupa tem de diferencial que ajuda na organização? Olha, o que me chamou bastante atenção foi a sapateira, que é retrátil. Então você pode puxar a sapateira e ver os pares que estão na parte de trás. Outra coisa legal são os nichos, que são bem espaçosos e bem sustentáveis. Então dá pra colocar pilhas grandes, dá pra colocar itens grandes que ela vai sustentar muito bem. Como essas caixas aqui embaixo, por exemplo, que dá pra guardar bastante coisas. Quando o guarda-roupa é muito frágil, a gente tem medo de guardar tecidos pesados, tipo jeans. Eu vi que você fez uma pilha aqui, então isso é bacana, né? Sim, claro. Esse volume e tal. É verdade que quem gosta de organização é louco por uma gaveta? Claro. O problema... Aqui não tem esse problema, né? Tem seis gavetas. Com certeza não. Essa gaveta aqui é muito boa. A profundidade dela é bem bacana. Dá pra armazenar bastante coisas. E a sugestão é guardar itens menores nas gavetas e os itens maiores aproveitar os nichos. Perfeito. E agora nós vamos falar do guarda-roupa Alteza. Mari, se a gente fosse dar uma característica de pessoas pra aderir esse guarda-roupa quando o assunto é organização, como seria esse consumidor? Bom, eu diria que o consumidor que gosta de uma roupa muito alinhada, de bastante roupas penduradas pra não amassar, seria ideal pra esse guarda-roupa. Vou mostrar pra vocês. Este guarda-roupa tem um espaço bem grande de cabideiro pra camisetas, camisas. Aqui no meio nós temos um espaço pra vestidos, que é um espaço mais alto e não deixa amassar os vestidos mais compridos. E ainda temos mais uma parte de cabideiro deste lado pra colocar blusinhas, camisas. E também temos nichos ainda pra ajudar na organização. Então é um produto bem versátil. É muito legal a gente falar isso, porque quando a gente vai escolher o nosso guarda-roupa, a gente precisa entender também quais são as nossas predileções. O que seria uma prioridade, se é assim que a gente pode definir. Se eu tenho objetos grandes que precisam ficar amostro, um alto volume de maquiagem, de perfumes, são legais nichos, assim, bem pequenos, bem divididos. Mas se eu tenho uma rotina um pouco mais corrida e às vezes eu tenho que realmente estar sempre muito bem alinhado, como você disse, né? As roupas bem organizadas, bem passadas, essa seria uma pedida, né? Com certeza. A melhor coisa é colocar a roupa em cabide, não ter que dobrar, ter roupa amassada, nada disso. Já mostramos duas possibilidades de guarda-roupas e muita organização para casais. E agora a gente vai mostrar o New Realeza, que é propício para solteiros. Mari, quais são os diferenciais deste produto aqui, quando a gente fala de organização para uma rotina de um solteiro? Eu gostei muito do cabideiro para calças que temos aqui. Também dá para colocar shorts, saias no cabide, dá para aproveitar esse espaço aqui para colocar sapatos também. E esses nichos que são bem compridos, dá para guardar muitas coisas. Esse é um guarda-roupa para espaços reduzidos e quando a gente fala disso, às vezes a pessoa pensa, eu tenho muita coisa para guardar. E quando a gente olha para essas divisórias mais largas, a gente vê que você usou bastante dessa estratégia. Colocou um perfume aqui. A gente não se limitar também só às oportunidades do guarda-roupa, mas a gente poder colocar caixas. Posso colocar aqui maquiagens, documentos, coisas que a gente acaba guardando e que não podem ficar espalhadas dentro do guarda-roupa. É bom a gente ter esse olhar também quando a gente sai para comprar algumas coisas para casa, do que a gente poderia atribuir ao produto, não é mesmo? Sim, claro. A gente tem que usar e abusar dos organizadores, porque eles fazem com que a gente aproveite melhor o produto. Ótimo. E do outro lado, o que a gente tem? Aqui nós temos mais um espaço bem grande de cabides, um cabideiro bem grande. Temos duas gavetas, um espaço muito bom também, bem profundas. Aqui outro maleiro que eu gostei bastante, dá para a gente aproveitar com organizadores. E mais um espaço de sapateira. Que ótimo. E mais uma vez aqui a gente tem o apoio das caixas, vim um outro guarda-roupa ali que você usou, aquelas divisórias que a gente coloca as peças íntimas. Tudo isso são inteligências da organização, não é mesmo? Sim, com certeza. Dá para usar e abusar desses organizadores. Lembrando que todos os guarda-roupas da DJ Móveis, você vai ter o espaço, tanto para você poder guardar roupa de cama, ou até mesmo possíveis malas. Para conhecer toda a linha de guarda-roupas da DJ Móveis, entre agora no site, djmóveis.com.br. Mari, muito obrigada pelas dicas. Eu que agradeço pelo convite. Até mais!